O jovem estava sozinho no Uno e seguia pela rua Pernambuco. Próximo ao Super Pão, ao olhar para o painel do veículo, o motorista se distraiu e foi ao encontro de um ônibus que estava estacionado. O forte impacto contra o para-choque traseiro do coletivo deixou os veículos bastante danificados. Mas como saiu ileso, o motorista do carro dispensou o atendimento do SAMU. Ele prestou informações à polícia militar e foi liberado.